Fala galera do YouTube, tudo bem? Como trocar o rolamento do seu patins? Eu tenho aqui um patins da TrackShark, um Bolt, então eu vou tirar esse rolamento aqui pra vocês verem como que é. É bem simples, rápido, só que tem muita gente que tem dificuldade de tirar, sacar o rolamento. Então eu vou deixar pra vocês aí. É o seguinte, então vamos sacar esse rolamento. Você vai precisar do quê? Duas ferramentas que eu uso. Uma chavinha, que é uma chavinha da TrackShark mesmo. E eu uso essa bloca de 8mm. É uma bloca que você acha em qualquer loja de material de construção, acha facil mesmo. Ou se não tiver algum ferrinho que tenha mais ou menos o orifício do rolamento. Eu como achei que aqui é o orifício basicamente do rolamento, então deu bem certo. Primeiramente você vai fazer o quê? Você vai vir, pega seu patins. O meu, como é um patins freestyle, ele é um patins mais bem desenvolvido pela TrackShark, então ele tem o quê? Ele tem apenas um parafuso e atrás ele já é a rosca, ele não tem aquele outro parafuso que tem nos outros patins. Os patins melhores geralmente são assim. Aqueles mais intermediários, básicos, já tem um outro sistema aqui, que é mais difícil de sacar, mas também dá. Então primeiramente vamos tirar esse parafuso aqui, até sacar o parafuso. Sacou? Tira, vejam. E aqui é só puxar a rodinha. É isso. Ó, esse patins aqui ele tem um rolamento a back set, um rolamento muito bom, muito rápido esse rolamento. Então, como que eu faço pra sacar? Vocês vejam que dos dois lados tem um rolamento, então fica difícil de sacar. Qual a técnica que eu vou usar aqui? Vou usar essa ferramenta que eu mostrei pra vocês. Vou colocar no orifício e vou começar a forçar pra um lado, depois pro outro. Um lado, depois pro outro. Um lado, pro outro. Perceba que o rolamento começa a sair, ó. Saiu. Bem fácil, sem forçar, sem danificar a rodinha, sem danificar o rolamento. Depois, só sacar o passador. E do outro lado, a mesma coisa. Ou você vem com a chavinha, coloca dentro e pressiona aqui até sacar o rolamento. Pronto. Bem fácil. Fácil, rápido e sem estresse. Aí, só trocar o rolamento. Mesmo sistema, colocar. Eu não vou colocar o outro rolamento porque esse daqui ainda tá bom. Só tô desmontando mesmo pra vocês aprenderem aí. Força com os dedos mesmo. Vem do outro lado, coloca o espaçador e o outro rolamento. Coloca. Prontinho. Fácil, rápido. Agora, só colocar a rodinha no lugar. Coloca a rodinha sempre com o mesmo lado, pra não ficar diferente. E agora, vamos colocar o parafuso. Colocou o parafuso. Vem com a chavinha e começa a rosquear. Rosqueia, não precisa apertar muito. Quando chegar nesse ponto, dá só mais meia voltinha. Não é o suficiente. Não precisa apertar muito. Percebam? Bom, galera, pra essa rodinha, você pode usar essa ferramenta. Segurar aqui e pressionar. Pressiona forte aqui. Ó. Sacou o rolamento do outro lado. Esse sistema funciona porque esse espaçador, ele é diferente. Então, ele funciona desse jeito. A outra já não funciona. A outra você tem que colocar aqui e ir sacando. Percebam a diferença dos passadores. Então, pra quem tem esses dois tipos de passadores, esses dois métodos funcionam. Depois que você tirou desse lado, aí você vai fazer a mesma coisa com a chavinha, põe dentro e empurra aqui. Pronto. Sacou. Agora eu vou montar de novo pra vocês verem, que eu não vou trocar os rolamentos, porque tirei só pra vocês verem os rolamentos tão bons. Os rolamentos original da Traxart. Dura muito esses rolamentos. Colocando aqui. Colocou o espaçador. Coloca o outro lado. O outro rolamento. Empurra com a mão mesmo. Tá aí, ó. É isso aí, galera. Bem prático, rápido. Se gostou, dá aquele joinha. Se inscreva no canal, que ajuda bastante. Ficamos por aqui. Valeu! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau, tchau.